O brasileiro é craque em modificar comidas aí de vários países, né? Temos aí a nossa versão da pizza, a nossa versão do estrogonofe, nossa versão de várias comidas mundo afora. Mas tem momentos que eles passam dos limites. Você não concorda? E vamos ver esses momentos hoje. É? E você também passa dos limites de vez em quando na cozinha aqui de casa. Eu passo. Você adora dar uma mudada, é capaz de ter você nesse vídeo aqui. Não duvidaria. Um dos seus vídeos de culinária. Oi, eu sou a Tata, e eu sou a Shady. Oi, eu sou a Olivoio. E nós somos o Drag Box. Regaça. Em clima de Páscoa, né, menina? Hoje, Feliz Páscoa pra vocês. A gente tá montada bem apropriada pela Páscoa hoje. Tô, você tá com os ovão de fora. É, e o seu ovão tá bem grande aqui também. Você lembra do recorte? Faz os dois ovos. Dois ovão, hein? Tag. Gente, eu vou fazer busca aos ovos. Pera aí. Ai, mulher, que bacharelho. Eu tô passada. Ai, que horror. Ai, meninas. Mas é isso. Teremos também várias edições aqui de ovos de Páscoa também nesse bolo. Ó, esse bolo. Ah, entendi. É que eu falei nesse bolo de comidas, mas... É um bolo, também serve, né, menina? Tem alguma coisa que você falou no começo que eu não entendi. Como assim a nossa versão do estrogonofe? O estrogonofe é russo, né? Sim, aí eu quero saber qual a diferença do original pra cá. Tem várias diferenças. O que é esse? É estrogan... Estrogana... Estrogana... Estroganove, eu acho o nome. Olha! Natacha Estroganove, direto dos Vingadores. E é totalmente diferente a receita. Tá, o que é que muda? Então fala. Eu não sei dizer agora, mas... Você não fez gastronomia? Eu não aprendi isso no curso. Eu aprendi com a Paula Carrocelo. Você devia ter aprendido. A Paula Carrocelo é russa? Não, mas ela sabe a história. O Carrocelo vem de onde? Vamos começar o vídeo aqui? As reações? Eu, hein? Vamos lá, gente. A primeira comidinha que temos aqui hoje é uma coxinha. Mas não é uma simples coxinha, tá? É uma coxinha de... Sushinha. É uma sushinha. Eu adoro coxinha, gente. Desde que eu era criança, eu era apaixonado por coxinha e era meu salgado preferido. Você adora sushi? E eu acho que... Gosto bastante de sushi. E gosto bastante de hot roll, no caso, que é o que vem empanado. Eu acho que eu não me... Você não me oporia? Não me oporia? Não me oporia. Existe essa palavra? Existe aquela série, a oporia, que fez uma maquiagem bem diferente, lembra? É, eu queria ir na época passada. Oporia. Oporia. Tu tá certa, a oporia? Eu não me oporia também. Não tá certa? Eu não me oporia. Ó. Ó lá, a sushi. Ah, tá bonito. Não gostei. Gente, vamos combinar aqui uma coisa, gente, rapidão. Você achou que ia ser o quê? Gente, não, não. Peraí, peraí, rápido. Gente. Eu acho o cream cheese gostoso. Não quero ser atacada. Gosto de cream cheese. Hoje em dia eu como todos os tipos de sushi. Os mais cru, eu como quando eu tô com mais fome. Os mais fritinhos, eu vou comendo quando a fome vai passando. No final ali com a coquinha, ó, gu, 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 assim, ó. Pra ajudar, dar aquela descida no final do rodízio, porque a gente só vai em rodízio. Ah. Porque quando tá com vontade de sushi, a gente mata a vontade no rodízio, já que é caro. Gente, eu gosto de cream cheese, mas eu não gosto quando vem desse tanto, gente. Eu não gosto. Ontem a gente tava no rodízio, a gente foi no rodízio com o Wilson, e aí a Olive pediu, qual que era? Joe? Joe com cream cheese. Joe de salmão. Vai tá aqui um Joe de salmão. Que é aquele enrolado com salmão, gente, mas em cima vinha o dobro de cream cheese. Eu acho que fica muito enjoado. Não, sem palhaçada. Nem tava enjoado. Tava assim. Não. Por isso que eu não comi. Você não comeu? E é a mesma coisa que eu penso em coxinha, quando é coxinha, é com catupiry. O povo enche de catupiry ruim, gente. Ai, bebê, mas eu acho que é mais fácil ter pouco catupiry do que ter muito. Não. É. Porque o catupiry é mais barato que o frango. Eu não acho que é mais barato que o frango. No caso do peixe aí, vai ser o cream cheese é mais barato que o salmão. O catupiry é bem mais caro que o frango. E nesse caso, o que é mais barato? Não, nesse caso o salmão é mais caro, realmente. Por isso que o povo enche. O catupiry é mais caro que o frango. Então eu comeria a sushinha, achando bom, mas eu senti falta da... Eu não acho que é uma coxinha só pelo formato. Eu acho que deveria ter mais massa. Eu queria a massa da coxinha. A massa de batata. Eu queria a massa de mandioca. Ia ficar uma bagaceira. Não. Massa de coxinha com o salmão. Não, gente, isso aí pra mim é um hot roll em outro formato. Ai, gente, eu sinceramente não gosto do hot roll. Hot roll, tá? Rar, rar, rar. Vou ser bem sincera com vocês, não é o que eu mais gosto. Eu gosto até, assim, como um ou dois, mas eu não gosto muito. E o macetaria horrores, menos o cream cheese. E eu vou ser polêmica também, eu não gosto muito da alga, tá? É, eu sei. Mas eu gosto mais dos sushis que não vem a alga. Tipo, é só o arroz e o salmão. Ou alguma outra coisa. E já que a gente já tá sendo polêmico, já vou chutar as portas. E eu não gosto de molitare, tá bom? Não gosto de molitare. Eu gosto de molitare. Eu gosto de shoyu. E que quando chega o shoyu e vem o sushi, eu chocho o shushi. Tô de shoyu. Chocho o shushi no shoyu. Chocho o shushi no shoyu, entendeu? Até ele voltar lá e dar a cor do shoyu, entendeu? E aí aquele salgadão na boca, aquele negócio. Não vem com o negócio de aquele verdinho, que não é o nome? Wasabi. Wasabi. Wasabi eu também não gosto. Se eu fosse comer coisa sábia, eu ia no churrasco, assada, entendeu? Enfim, aí também tem a versão ovo de páscoa de sushi, né, gente? Porque não pode faltar. Ai, que radiação. Olha, gente. Que é a casca do ovo frita. Que delícia. Você falando que radiação, mas tá uma delícia. Eu ia não acertar tantos agora. A gente tá morrendo de fome. Faz hora que a gente não comeu. A gente não só você ganha um ovo desse aqui de sushi na páscoa. Olha se você não ganhar ele. Gente, agora sim. É um ovo que tem que ser feito, ó, pronto, tipo assim, na hora ali. É isso que eu penso. Eu já vi também aquele sushi de empada. Sushi. Aquele ovo de empada e também tem o ovo de coxinhas, já viu? Aham. Não dá pra comer depois de muito tempo. Ah, mas a coxinha até que dá pra guardar um pouco, assim. Vai ficar murcha. Um dia, assim, ela dura. Agora o peixe tem que comer na hora ali. Peixe cru, tá doida? É, lógico. Mas a coxinha não fica bom comer depois também. Tá tudo bem também, sabe por quê? Eu vou te ensinar fazendo agora. Bora lá arregaçar e fazer essa coisa ainda. A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma base pra esse ovo. E obviamente tem que ser em formato de ovo, né? A gente podia fazer nessa coisa. Pega uma forma de fazer ovo de chocolate pequena. Modela ali com o plástico filme e coloca o arroz japonês. Ele tem que ficar desse jeitinho aqui, gente. Tem que ficar grosso mesmo. Porque se você fizer grande demais esse ovo, ou fizer fino também demais, quando você for fritar, ele vai desmanchar. Então deixa a base dele bem grossa de arroz japonês. Leva pra congelar por uma hora. Pois é só retirar do congelador, tirar aquele plástico, né? Que sai bem fácil, desmodela ali. Por isso que eu não plástico filme, né? Só cabeçudo. Pois você só vai empanar. Eu fiz uma misturinha ali de água gelada com farinha de trigo. Mergulhei esse ovo, depois passei na farinha pão. Depois a farinha pão, tudo só leva pra fritar. Presta atenção que eu tô avisando. Tem que ter bastante de óleo. Deixa esse óleo esquentar, joga lá pra ficar bem imerso esse ovo. Não, o cream cheese vai, ela vai estragar. Tipo assim, o buraco do ovo também, ela entupiu inteiro de cream cheese, gente. Achei que deu uma exagerada no cream cheese também. Ai, vai ficar enjoado. Só arregaçar no recheio. Tô revoltada. Eu vim arregaçando no cream cheese primeiro. Não, você não arregaçou em recheio não. Você botou cream cheese porque é mais barato que salmão. Depois cortei o salmão. Você encheu ali, o salmão fica saindo assim. Fala sério, tem que ser salmão fresco. Olha só a cor desse salmão que linda. Não precisa demais, amiga. Se eu arrumava, você vem fazendo umas bordinhas de cream cheese dando chapa. Isso, e lá dentro podia ter sido outro ou lacração? É. O que que poderia ter sido lá dentro? Não, ou então ela podia ter só passado uma fina camada embaixo. Aí colocava o salmão, aí em volta colocaria mais cream cheese. Tá, viu? Finalizei com o seu nome gostoríssimo. E essa cebolinha ali, tá entendendo? Depois coloquei um pouco de gergelim. E tem uma jatada ali de molitarei por cima. Tenho certeza que vocês vão passar rápido e olha só pra esse absurdo. Gente, mas assim, vou falar pra vocês. Pra comer isso aí, deve ser uma inconveniência. Ai, gente. Dividi ali com a minha cobaia e olha só pra isso, cara. Muito inconveniente comer isso. É muito grande. Não, gato em faca, já ouviu falar? Ah, qual que é a graça? Aí eu como sushi mesmo, o hot roll. Querida, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você não é boa de pegar o óbvio. É uma pessoa que talvez, por exemplo, ela é de chocolate e gosta muito de sushi, mas não quer ficar de fora da páscoa. Mas também ela não quer comer igual um jumento esfregando o ovo na cara. Ela quer comer igual gente, com garfo e faca, já pensou? É que o ovo geralmente é de colher, né? É que você comeu sushi. Não, o ovo é pra comer com a mão. Não, o nome é ovo de colher. Que ovo de colher é esse? Esse recheado é ovo de colher. E daí? Você come com a colher, não com a mão. Ovo é o que o povo cobra caro nos mercados. Começa aí, que o ovo é aqueles lá. Então, mas era pra comer de colher. Como que eu vou comer de colher? Se eu tenho que comer a casca junto, porque já é o arroz. Aí quer dizer que por que o ovo... Que aí não fica completo. Peraí, peraí. Aí por que o ovo de colher pode ser comido de colher? Eu não posso comer o ovo de sushi com gafi e faca. Porque o recheio do... Tuxê! Tuxê! Acabou! Acabou, não. Eu quero ver aqui a explicação, mas... O ovo tem um recheio específico, que geralmente a pessoa compra. Ah, é de pistache. Aí eu vou comer o creme de pistache que tá dentro. Depois eu como a casca. E aí eu não posso comer o salmão e os dois quilos de pichinhos que a mulher botou. Não, e depois comer a casca... Mas aí você vai comer o arroz sozinho depois? Porque comer uma casca de chocolate sozinha, tudo bem. Porque é gostoso. Agora só o arroz sozinho depois não vai ter graça. A casca sozinha morre no shoyu. A casca do chocolate continua sendo um ingrediente só. E o arroz é dois. Arroz e o outro quilos de pichinhos. Sim, mas a casca do chocolate é gostoso comer sozinho. O arroz puro sozinho não é gostoso. Eu gosto de comer arroz puro. Então você come a casca... Vou comer. Se você comer aquela bacia de creme de que ela botou, botou três balde e meio. Vamos ver agora o ovo barbecue então? Vamos. Ai que delícia. Pode esquecer o... É churrasco, é churrasco. Ai que desão. O que que é isso embaixo? Gente, eu tava pronta pra criticar, a gente tá fazendo esses vídeos com fome. Não dá certo. Isso é quentíssimo? Parece. Ovo de empada, ovo de sushi, o negócio mesmo é... Ai que delícia. Nossa. Tô passada. Olha que bocal, né? Vou começar com o nosso arroz texano, que eu refogo cebola, alho e acrescento o nosso caldo defumado. Pimentinho é opcional e vai muito bem. Para a casca do... This in Texas. Agora a Beyoncé fez o... fez o coisinho, inventou o Texas. Ovo BBQ. Ovo BBQ. Ovo BBQ. Quando formar uma casquinha no fundo é hora de tirar e moldar ele com uma forma de ovo de páscoa. Já começa a montagem com uma camada do arroz texano e o nosso pulo de porco defumado. Nossa, essa casca de parmesão aí foi luxo, hein? É, pra mim não precisar. É, pra mim não precisar. Eu vou colocar uma copa lombo desfiado e cebolinha pra não sair da... Não, mas eu macetaria igual. Mesmo com o McTeeves ali. Eu acho que eu lacrimejei um pouco. Tá dando uma fome, né, Belinda? Eu acho que eu desceu uma lágrima no desgrojo. Ah, eu comeria, vai. E sem brincadeira, isso aqui é sensacional. Gente, olha... Manda agora... Gente, eu comeria super, viu? Eu achei que esse vídeo ia ser pra gente criticar essas coisas. Gente, eu tô amando. É sobre isso. Que ódio! Gente, o próximo é um ovo feijoada de colher. É o Mamitex isso aqui, porque tá bem separadinho. É o Mamitex. Olha, o Victor foi achado no Facebook, gente. Nossa, esse foi o limbo, viu? E é três segundos de vídeo. É só pra gente olhar a imagem mesmo. Ali tem arroz... Ah, é um bumerangue. Tem arroz, tem umas bolotinhas, que eu acredito que seja o feijão, né? Mas parece M&M essas bolotas. Ah, será que então ele é doce, mas ele só tem tipo o aspecto salgado? Eu não gosto assim. Também não. Eu não gosto de ser enganada. Também não. Se você é uma pessoa que gosta de ser enganada... É igual aquele povo que faz sobremesa que parece macarronada, já viu? Não gosto. Eu não gosto também. Não gosto. Eu gosto de comer a coisa que parece aquilo que ela é. Se você gosta das pessoas te enganando, problema seu. Eu sou uma pessoa... É, eu tenho ali aqueles negocinhos de amendoim com chocolate em volta. E o arroz é o quê? Deve ser arroz. Deve ser coco ralado. Esse marrom ali deve ser um açúcar. Quer que eu dê um lacre agora? Não. Vindo de um lugar que tinha umas feijoadas muito gostosas. Que lá em Aurema as feijoadas eram boas. Era. Cadê o... a linguiça? Ou como é que fala o nome do negócio? A... Calabresa. Calabresa? Calabresa, que não tem nada doce. Cadê os... Toicim? Cadê os miúdos de porco aí nessa feijoada? Ai, eu não gosto. Eu falei... Eu falei só pra ver a cara dela. Cadê os... Eu gosto da feijoada mais light. Só com calabresa e bacon. Cadê os torresmo? O... A tripinha cozida. Que você bota na boca e faz assim... Chupa o interior e depois começa o resto. Ai, o próximo também é super gostoso. Pode fazer uma tripinha aqui em casa? Pizza de pé de galinha. Comeria? Você comeria. Eu não vou clicar nisso não. Tá. Eu vou contar uma história pra vocês. Acho que eu nunca contei aqui no canal, gente. Mas vamos lá. Porque eu tenho medo de ficar expondo o povo, mas eu... Eu descubro jeitos de não ficar expondo. Mas quando eu era criança, já falei pra vocês que eu gostava muito de miúdos assim, né? Tipo assim... Não! Miúdo é moela, figão do coração. Tá. Mas, gente, eu tinha uma pessoa na minha vida, não vou nem dizer o grau de relação, porque fica muito alto. Mas, quando a gente era criança, que a pessoa pegava um pé de galinha assim, destroçava. Ai! Destroçava! E eu ficava horrorizado que eu era criança, sabe? Eu ficava tipo assim... Como que você tá... Qual a graça que você tá tendo aí? Gente, ou tem o ouro ou a pé de galinha. Uma vez eu fui fazer, na faculdade, um prato de pé de porco. Não sei se você já ouviu falar. Que é uma receita francesa, inclusive. Ai, que cebozeira! Nossa, eu fui comer... Juro, eu quase vomitei. Tipo, é muito forte o sabor, né? É, cara! Não dá pra mim. Gente, vocês não quiserem ver agora e pulem um pouco, porque tá feio, viu? Pizza de pé de galinha, gente. Vamos escutar o que a pessoa vai dizer. Eu que fiz uma pizza de pé de galinha. Galera, vocês pediram, então eu trouxe pra vocês a pizza de pé de galinha, galera. Eu tinha botado o pezinho de galinha pra descongelar, né? Já fui tirando a unha ali do pezinho, jogando o pezinho dentro da panela de pressão que tava com água de frango temperado, então vai dar um gostinho do pezinho. Não, esse pé era temperado porque do tempo que tava na pizza parecia que tava crua igual. Parecia crua igual. De pizza que eu tinha, fui brincar de pizza a ouro, só que ela caiu em cima da pizza. Também peguei a massa de tomate ali com boladona. Já fui jogando em cima da massa ali, espalhando bem. Tem que espalhar bem certinho. Catei também o último pedacinho de queijo que tinha. Já fui ralando ele por cima da pizza ali. A habilidade do negão aqui é brabo, né? Tá bonita até agora. Eu faço pra caramba a pizza. Já fui pizza a ouro na minha vida passada. Já catei também a cebolinha que tinha ali. Já fui cartando a cebolinha que eu gosto de uma cebolinha numa pizza. E olha como é que a nossa pizza já tava ficando bonita. Ah, eu já comeria. Tá quase uma marguerita. Já comeria assim. E não mexe com o panela de pressão não. Não brinca com isso não. Aí a gente vai postar as cozinhas. Ó, tá pressionado. A galinha da minha tia de manchão que ela fazia na panela de pressão. Ai, gente, sério. Caramba, já tava pronto o pezinho de galinha. Então já peguei o pezinho de galinha e fui colocando ali em cima da pizza. Cada fatia da pizza vai vir com o pezinho recheado, galera. Então já peguei a pizza ali já, do jeito que ela já tava. Já fui botando no forno ali, troçado. E aí já tá pronta a nossa pizza de pé de galinha, galera. Olha só como é que ela ficou bonita pra caramba. Fui cortando os pedacinhos ali certinho. E olha essa fatia de pizza generosa. Eu não ia conseguir tirar. Cara, porra disso, galera. Que brabo, tá? Agora vou mandar pra dentro, galera. Que gostoso pra caramba. Já vai deixando sugestão no comentário de novos vídeos, galera. E novas receitas. E marca aí pra quem você daria esse pedaço de pizza pra ele aí. Que realmente ficou muito bom, galera. Nossa, pra alguém que eu odeio. Tô em pânico. Meu Deus. Que ódio. Vamos pular. Não vou nem entrar muito no assunto aqui. Tô nervosa. Tô em pânico. Vamos de próximo. Ó, gente, temos aqui agora uma japonesa provando sushi brasileiro. Como eu falei pra vocês, a gente modificou muitas coisas, né? Você acha que o Japão coloca cream cheese no sushi deles? Coloca borango. Deve colocar agora. Não duvido também. Importaram da gente? É, porque sempre acontece, né? A migração de volta. Do reche do sabor. Tão precisada, hein, gente? Eu já vi que nos Estados Unidos tem um lugar de sushi que já é tipo, com cream cheese também. Será? Aham, já vi. Vamos ver isso. Eu tô ansioso. Eu aposto que ela não vai achar nada igual. Eu acho que ela vai achar gostoso. Mas eu acho que ela não vai achar nada igual com os que tinha lá. Não. Pode abrir, Carro. Que isso? Sushi? Muito diferente? Sushi brasileiro, Carro. Brasileiro? Sim. O que você tá achando? Muito diferente. Parece muito bom e gostoso. Isso. Viu? Parece muito bom e muito gostoso. Parece gostoso. Diva. A brito? A brito? Gente, eu tô na boca vazando aqui. É o famoso Hot Filadélfia. É um dos sushis mais populares do Brasil. Ah, mais populares no Brasil? Hot Filadélfia. Vamos provar, Carro. Vamos provar? É, não tem peixe e têntalo? Só tem que gostar. Ah, salta. E aí, Carro? E aí, falei? É gostoso? Olha que lacre. É gostoso. É bom mesmo. Os japoneses vão ficar com ódio do Brasil quando vê sushi. A realidade é que eles gostam, gente. Porque é gostoso. Não, do Amo também é... É, dizer que é do Japão inteiro. Claro que provavelmente as pessoas mais tradicionais, mais antigas, não vão gostar tanto. Porque elas gostam da coisa mais tradicional, né? Eu vou falar pra vocês. Mas quem é mais jovem, às vezes vai gostar. Eu quando morava em João Pessoa, que eu fui na escola uma vez e tinha lá, merenda era mugunzá. Gente, mugunzá pra mim é salgado. Mugunzá pra mim é salgado. Não existia, juro pra você, não existia mugunzá doce na minha vida. Eu não sabia que existia. Aí eu peguei a fila da merenda com os alunos e falei, Ai, que delícia, bateu o tatão de mugunzá hoje de tatão. Quando chegou lá, gente, um negócio branco, pálido. Falei que... Então, tipo assim, tem coisas que a gente não gosta. Que é tirada da nossa cultura, que o mugunzá era de Oreb. Não sei se você sabe. É, com certeza. Não se come em lugar nenhum mais no Brasil. Se come, mas porque popularizou-se por Oreb. Por Oreb, é. Tanto é que assim, tá nos anais de educação. Deveria estar nos anais de muita gente. O mugunzá fica no anal de muita gente. O mugunzá foi criado em Monte Oreb. O mugunzá, ele fica no anal de muita gente, porque ele vai muito milho. Depois que caga, né? Aí quando você vai... Olha, a gente prometeu que não ia falar mais de coco. Desculpa aí, galera. Vai ficar mais na boca de comigo. Muito crocante. Porque... Crocante é porque é esse? Aham. Muito bom. Então tá, agora vamos pro próximo, Caô. Qual que ela vai provar agora? Qual que você tá achando que é mais aí diferente pra gente poder provar? Eu não sei. Isso. Ele é doce. Esse daqui? Confido, né? Esse é diferente, né? É o chefe que vai explicar o que é esse daí. Isso é um salmãozinho em volta com a doze maçaricada, de metis e goiabada. É o famoso Romeo Julieta. Meu dia! Ai, gente, não gosto, não gosto, não. Azar o seu. Pra mim, coisa doce tem que ser no final. Vocês concordam? Mas não é doce. É pra ter um toque doce... Não, goiabada é amargo mesmo, né? Um toque doce no salmão. Se eu quisesse um toque doce, eu encheria meu molho de açúcar e enfiaria no meu cu. Eu quero comer coisa salmão. Você não tem bom gosto pra comida. Não tem bom gosto pra comida? E por que eu adoro as suas? Você tem bom gosto... Porque eu te eduquei, né? Não. Mas você acabou dizendo que eu não tenho bom gosto pra comida e a gente tá cinco anos juntas aí e eu não tenho bom gosto. Exatamente. Isso eu não tenho. Aí quando eu vou te ensinando, né... Qual que é o ensinamento é esse que cinco anos não ensinou ainda? É, essa parte de misturar o salgado com o doce, realmente ela não aprendeu ainda. Você é falsa, né bicho? Você faz zero questão de misturar o salgado com o doce. Para de ser falsa, bebê. Eu gosto. Para de ser falsa, bebê. Eu coloco fruta na salada. Você foi lacrada aqui no Itakerarajimiti, vai uma equipativa do sushi? Tem queijo, creme cheese e goiabada. Goiabada. Tem alguma coisa assim lá no... Tem alguma coisa assim lá no... Tem alguma coisa assim lá no... É, não, não. Creme cheese e goiabada. Pode? Não, não. Eu não gosto do creme cheese. Vamos ver se é bom, hein? Isso é goiabada. Goiabada. E esse é o creme cheese. E aí, Caô? Vai lá. Tá aprovado? Gostou! Gostou! Como que é o gosto? Tem o queijo, a goiabada... Muito rico! É muito rico? É muito rico! Muito rico! Olha que da sono! É! Qual que é isso aqui? O paladar brasileiro aceita bastante, né? Olha lá, Caô. Isso é uma pimentinha? É, pimenta biquinho. É, pimenta biquinho. Isso! Tem lá no Japão, Caô. Eu acho que não gostou. Meninos, vamos lá. Não vai gostar. Quer ver? Fala a verdade, Caô. Que gostoso! Hum! Picante! Um pouquinho picante, né? Gente, eu não gosto de pimenta. Não é tanta coisa que eu já falei aqui no canal. Essa aí não é ardida. Mas eu não gosto de pimenta. E pra que que não é ardida? Pra que que bota? É porque ela é meio azeda. Pra dar um azedinho. Por que não bota o limão? Porque vai... Mas eu achei chique. É na cara daquele povo também que gosta de diminuir. E se o brasileiro pegou o sushi e se apropriou e tá vendendo, tá fazendo sucesso? Sim! E daí? Deixa eu ver... Se eu for lá fora e ver uma feijoada, uma coxinha mal feita, vou reclamar. Ah, é claro que vai. Mas você não vai nem... Outra coisa. Você não vai viajar pra fora e vai pedir as comidas de casa. A não ser que você esteja morando lá fora há muito tempo. Eu não entendo o povo que vai, tipo assim, pra França, aí vai num restaurante brasileiro e fala, minha filha, vai comer comida. Que lá, a comida francesa é só a comida. Entendeu? Aí você chega assim, você não chega aí, me dá comida francesa, me dá comida. Aí eles vão te dar comida. Que é um barato de pão na sua boca. Você vai pra um país e tem que provar as comidas de lá. Ó, mas tem aqui coisas que o brasileiro conseguiu melhorar. Tem muitos casos. Vamos ver. Mas só o Brasil tem esse talento, né? Tem uma lista de pratos gringos que os brasileiros fizeram melhor. Não sei se vocês sabiam, mas eu fiquei chocado. O banoffee no brasileiro é britânico. E é tão importante o banoffee pra culinária britânica que era o prato preferido de muitas pessoas, inclusive da primeira-ministra Margaret Thatcher. Inclusive, tá pela cara da mulher dela da primeira-ministra. Aí não sei como os brasileiros adotaram esse prato e melhoraram. Vocês colocaram mais doce de leite, mais banana, mais creme. E o prato passou de ser uma sobremesa muito tranquila, muito... Não, como que mudou? É que eu acho que lá fora é só, tipo, a banana mesmo e o chantilly. Mas ele falou mais doce de leite, mais banana e mais creme. Mais de adição, tipo, mais... Tá. Não sei se você percebeu, mas o português não é a língua nativa dele. Eu percebi. Ele já falou mais no sentido de adição. Aham, terminou, meu amor? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem doce de leite na Inglaterra? Não. Tem mais. Não tem, já tô te explicando. Você acha que na Inglaterra ninguém nunca cozinhou a lata de leite condensado? Não, mal. Mal tem leite condensado lá. Vou te dizer uma coisa. Eu tô baseando no que o querido ali, o especialista, falou que é mais doce de leite. Tá? Aí, por exemplo, se eu pego uma receita, por exemplo... Eu vou dar um exemplo maravilhoso aqui agora que foi... É porque você não consegue interpretar o que a pessoa tá falando, aí você vai criar um exemplo pra isso. Mas vamos lá. Vamos ver até onde a loucura dela vai. A pizza do pé de galinha, eu vou reproduzir. Os ingredientes são tomate, queijo e pé de galinha. Aí, se eu vou lá e coloco mais tomate, mais queijo e mais pé de galinha, eu modifiquei ou só aumentei a quantidade do negócio? É literalmente a receita maior. Eu fiz uma receita maior. É por isso que eu estou falando, que o mais que ele usa ali é no sentido de adição, de adicionou, de colocou que não existia. Eu não confio em você. É basta interpretar, não sou eu que tô falando, mas querido. Vamos aqui. Vocês colocaram mais doce de leite, mais banana, mais creme e o prato passou de ser uma sobremesa muito tranquila, muito modesta, a ser realmente um prato gostoso, cheio, cheio de sabor. Número 2, o estrogonofe que vem da panoce. O que é a panoce original? Ah, e é só as tiras. Olha aqui, o bicho seco, seco. Pra mim é só tipo a banana, no máximo uma canela ali e o... Me diz aqui, esse aqui é o banoce original. Aquela camada ali de baixo é o que? Gozo? Bebê, não é doce de leite, pode ter certeza. Pois nós ainda vamos na Inglaterra e vamos pedir um banoce. Isso aí pode ser um caramelo, pode ser um chocolate, pode ser... Por que que não tem doce de leite lá? Porque doce de leite tem aqui no Brasil, tem aqui na Argentina, entendeu? Aqui na Argentina, a gente longe... Tem países específicos que consome, tem acho que no México também, consome. Doce de leite? É latino, doce de leite. Doce de leite, eles falam doce de leite. Aí vamos. Número 2, o estrogonofe que vem da Rússia. Todos os países que eu conheço tem uma adaptação de estrogonofe russo. É muito parecido com o prato original, tem muita água, não tem nada, nada de leite. E enquanto menos molhos, você coloca meio melhor, porque o que importa é a carne. Como qualquer europeu, os russos comem com purê de batata e com uma que outra verdura feia. Aí chegam os brasileiros com todo o seu atrevimento e originalidade... Mas eu, sinceramente, eu não acho que o estrogonofe russo deve ser ruim, não. Então quer dizer que esse costume de botar a poupa de cogumelo no estrogonofe é daqui do Brasil, que na Rússia não bota, não? Vamos lá. Gente, para de... Tem um vídeo aqui no canal, fazendo estrogonofe, e eu dei um show, porque a Olive queria botar cogumelo, ela comprou e eu não botei. Não bota em cogumelo, bota a parte, no prato de quem gosta. Essa é muito fresca. Ou mesmo, eu não tenho vergonha. Tanto de vídeo provando comida que já teve, eu não tenho vergonha, eu sou fresca mesmo. Eu já tenho 30 anos de idade, estou quase com 31. Eu já tinha que ter aprendido a comer cogumelo. Eu aprendi sabe o que? A não comer o que eu não gosto. Se ponderem frescas. Se ponderem frescas. O molho fica cremoso, mas o sabor da carne, do camarão e do frango não muda. Além disso, vocês colocam batata palha que eu não gosto, mas fica muito bem. Eu botei o vídeo do menino em 1.25, não estou entendendo nada. Eu adoro o stroganoff com batata palha, gente. Ah, eu acho uma delícia. Eu prefiro com batata palha do que com batata frita. Número 3, o cachorro quente ou hot dog. Isso aqui já foi debate. Com certeza. Cachorro caliente? O que que chama desse jeito? Pra mim que era perro. Perro. Perro? Mas... É perro ou é perro que fala cachorro em espanhol? Para mim que perra é puta. Perro. Então é perro. Perro caliente. Não, perro é cachorro. E perra. Então, não sei se fala perro ou se fala perro. E por que perro é cachorro e perra é puta? Eu acho que os dois são cachorro, mas se usa nessa conotação também. É tipo em inglês, você sabe que bitch pode secar dela também, né? Não. Você não sabia disso? É igual, no Brasil também cachorro pode ser usado pra... Tipo, esse homem é um cachorro, ele... Vale nada. Vale nada. Eu estava acostumado a hot dog americano. Salsicha, pão, ketchup, maionese e ponto. Nenhum americano vai te admitir, mas eu admito. É barato, é gostoso e enche. Número 4, os churros. Apesar que churros não é americano, né? Mas tudo bem. Também é um churro. Queria um churro. Lembro do episódio de... Do São Madruga. Olha, aqui estão os churros. Os churros. Pra vocês, os churros. Que o Chaves tá fazendo churros do São Madruga. Você não gosta de churros, bicha? É, já, mas eu não assisti todos os episódios assim. Não é um churro? Eu queria um churro. Ai, nossa, que... Que sem cultura. Que nunca... Que os Chaves. Eu já assisti, mas esse episódio eu perdi. Uhum. Vocês comem churro com doce. Vocês comem doce com churro. Enquanto os outros países. México, Espanha, Estados Unidos. A gente tem o churro fininho com molho. E comemos, vocês não. Vocês tem o churro grande. Vocês enchem de doce e vocês comem. Mas eu vou falar pra vocês. E colocam outras coberturas. Esses churros gourmetizados que desenvolveram de uns anos pra cá. Eu não gosto, tá? Não gosto. Que enche de coisa em cima e põe mil confeitos em cima. Eu gosto daquele churro clássico. Que é só o recheio por dentro que põe naquele negócio. Uhum. Que vai bombando o churro. Que bomba o doce de leite dentro. Eu gosto desse. O chocolate. Eu gosto de doce de leite. O chocolate. Mas eu gosto do churro latino também. Que eu não sei de qual país que é exatamente. Ele tem vários países que comem churros. Né? Mas não sei qual que se originou de fato. Eu acho assim. Que o churro eu acho muito gostoso. Quando você vai num canto. Você pede um churro. Ele acaba de ser frito assim. E blá 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 blá. Você come. Até quando pede em casa. Que ele chega meio molhado. Porque tem recheio. Não tá mais. Eu acho que já tá meio assim. E outra. Ai gente. Eu já sei que eu vou ser criticada. Não gosto de canela no churro. Eu gosto de churro frito. Com recheio dentro de chocolate no meio. E acabou. Não gosto de canela. Quando faz num canto não tem. Porque eu peço. Não gosto de canela no meio. Farto ver tanta calorias juntas. Mas é barato. Enche. E é muito gostoso. E número 5. Brasil. Vocês tem o melhor crepe do mundo. Os franceses nunca vão admitir. Até o crepe a gente se mexeu. Meu Deus. E não tô falando desse crepe suíço. Que é bem esquisito. E na verdade não sei se... Esse aqui é mais gostoso, gente. Eu achava que era esse aqui. Esse é o crepe suíço. Esse outro eu tenho preguiça. O outro é o francês. Tô falando de Chemichu. Uma marca artesanal de crepe de búceos no Rio de Janeiro. Que foi criada por um migrante franco-brasileiro. Se você morar no Rio de Janeiro, vai lá no shopping Rio de Janeiro. É porque assim... Crepe, gente. Não é mais nada menos que um happy dance. Porque você mal sente o gosto da massa. E é tipo assim... 90% é o recheio. 10% é a massa. Então... Você sabe qual que é a principal diferença dessas coisas? Principalmente das sobremesas que o Brasil modifica. É que é bem mais doce do que o original. Geralmente as sobremesas tipo na França, na Itália, não são tão doces como aqui. Aqui a sobremesa é muito mais doce. É uma samba. Aí o povo enfia Nutella, doce de leite, chocolate, Oreo, blá blá blá. Aí fica bem doce, entendeu? Então fica bem diferente do original. Eu fui passado quando Nutella se popularizou, tipo assim, muito. Porque é um negócio que tipo assim... É um recheio gostoso que já vem pronto, né? Sim. Então vamos ver aqui o próximo. Que diabo é isso? É um negócio de diabo... Diabelo. Eu descobri uma iguaria mexicana que se chama Dorilocos e eu quis fazer a minha versão. Pelas receitas que eu pesquisei é meio que coloca o que tu quiser. Claro, desde que faça sentido. Amiga, eu acho que não é iguaria mexicana. Amiga, eu acho que isso aí é bem de uma larica, viu? Então eu fiz bem no estereótipo mexicano mesmo. Botei pico de galo, botei guacamole, chili com carne. Depois eu acrescentei milho e botei um pouquinho mais de pimenta, porque eu tinha colocado na carne, mas eu achei que tava pouco. Também fiz esse molho de iogurte e maionese de churrasco. Aí eu sacudei um pouco pra já misturar o que tava aí. E coloquei alface. Mexi mais um pouco e veio dar água colocar mais umas coisas. Coloquei mais carne, maionese e mais milho também. E ficou essa maravilha aqui. E o negócio é fazer dentro do saco mesmo, porque essa é uma comida típica de rua por lá. Impressionou no total. Isso aqui ficou perfeito. Gente, eu sou apaixonado por Doritos. Eu adoro Doritos. Só que tipo assim, eu não gosto quando tá molhado. Se for pra botar no molho, eu gosto de tirar no molho. Como eu falei, eu tenho agonia de comidas macias. É que é melhor quando tá crocante, né? Então, mas não vai ficar crocante. Ela botou um monte de molho, molhou, ele vai ficar molhado e balançou. Ela fez a receita lá do lugar. Tá, mas por exemplo, eu comeria se tivesse feito esse molho separado e... Inclusive, quando a gente foi conhecer, a gente tava numa viagem. Lembra o Natal? Que a gente foi conhecer e comer comida mexicana pela primeira vez? Não, você foi comer comida mexicana pela primeira vez. É eu. Porque a gente é uma unidade. A gente foi comer... E eu estranhei muito ter feijão dentro das coisas fritas. Lembra? Tipo, tem um negócio assim... Aí é um burrito que ficou... É que lá é como se fosse tipo um... Um almoço, né? Um BF mesmo, entendeu? Aí tem o arroz, tem o feijão... Eu estranhei horrores. Mas eu gosto de coisa mais crocantezinha. Vamos pros próximos aqui? Gente, ó, o próximo é realmente um ovo de feijoada de verdade, tá? Não é aquela palhaçada que a gente viu antes que era um doce limitando o ovo de feijoada, não, ó. Ele é realmente... Será que é feijão frito ali embaixo? Bebê, aquilo ali é torresmo. Olha os torresminhos. Não, amor. A casca do ovo. Ah, a casca deve ser. Parece que é tipo aqueles bolinhos de feijão que o povo faz. Acho que é. Nossa, que delícia. Aí põe a... Torresmo, põe... Que mais que é? Esse aqui é couve. Olha, a gente fez uma coisa. Será que vai arroz também? É caricato, um negócio desse. É, mas por exemplo, se você tem um bar, se você tem um restaurante... Eu falo bar, bar é bem coisa do interior, né? Mas se você tem aquele restaurante, aquela coisa, tipo assim, ai, chega na Páscoa, a gente vai servir isso aqui. Eu sei que os restaurantes chiques não vão querer se propor um negócio desse. Mas quando é um bar, eu falo bar porque é mais povão e eu acho que atrairia a atenção das pessoas. É, o bolinho de feijoada caiu no gosto do paladar brasileiro, né? Tem vários bares aí já, então vai saber. Ok. Ó, o próximo é pra você que tá de dieta e não quer perder a Páscoa, gente. Ovo de Páscoa sem chocolate. Você sabe que eu já falei que odeio os 3M, né? Mamão, melão e melancia. Odeio. Mamão, abra no meio, tira a semente e recheca o que você quiser. Tá pronto o seu ovinho. Não pode ser qualquer outra fruta, não? Ai, gente, que palhaçada isso aqui. Ai, que tiração. Sem chocolate e o que é aquele ali branco? Deve ser... Chantilly com força, né? Deve ser iogurte. É... Gente, olha esse último. Nossa, esse aqui. Que delícia. Não, mas aquele ali é feijão? Ai, deve ser. Não, gente. Se fosse um bacon assim... Não, bacon é a casa. Só bacon e pronto, e pão. E aí no meio é pão, ovo e feijão. É. Na verdade, feijão... Come nos Estados Unidos feijão? Eu não sei se é feijão, não. Aquilo ali, não. Acho que é. Lá na Inglaterra põe feijão, né? No... No café da manhã? No café da manhã. Ai, gente. E aquele feijão meio doce ainda. Que tiração, não. E ali do lado tem, ó... Molho barbecue. Molho todo. Molho, briga um negócio desse. Molho marrom, ketchup, põe em tudo, querida. Não. O do bacon é uma macetaria. Se fosse só o ovinho assim com bacon, barbarizadinho, bem gostosinho. E o pãozinho, né? Ai, uma delícia, gente. Eu faria também, mas o feijão ali eu tiraria. Comentem aí qual receita vocês querem ver a gente fazendo, que a gente não vai fazer. Mentira, se vocês pedirem muito, quem sabe a gente não faça popularmente. Faça um multirão de comentários, que aí quem sabe a gente faz. Mas tem que ser desse vídeo aqui, uma berrada de artes. É, sobre isso. E vai sobrar pra você, você sabe. Eu não, você que vai fazer. Eu não! Até o próximo vídeo, um beijo. Bye! Tchau!